E agora a gente vai estimular novamente a perseguição, só que agora tem o comportamento de caça. Para, Diego. Então, a força vai para o peitoral, o colar de garra perde a tensão. Olha aqui, galera. Está segurando muito, mas que trouxa. Perseguição. Parou. Agora ele vai fazer passagem. Vai frustrar. Vai frustrar de novo. Eu quero o cachorro fazendo mais força para querer morder. E agora ele vai passar para o cachorro morder. Trabalha aqui assim, Diego. Vê essa posição para o pessoal conseguir ver o trabalho na mordida. Então é assim, o tempo inteiro. Você põe pressão, tira pressão. Você apresenta um estímulo, remove o estímulo. Pressing. Primeiro eu quero que o Diego faça o pressing. Mão embaixo do queixo. A outra mão fechando do lado da cara. O Diego, vira de frente para a câmera total para o pessoal ver o pressing. Levanta a sua mão para ele ver embaixo da luva. E agora eu vou entrar aqui do lado e vou assumir o pressing. A guia está na minha mão do peitoral. Mão embaixo do queixo. A outra mão do lado da cara. A gente mantém esse equipamento para manter a qualidade de mordida. Sai puxando com tudo, Diego. Isso. Vamos ensinar o yep. Cadê o chicote? Está aqui. Beleza? Quando eu der, quando o Diego der o comando, eu vou mostrar para o cachorro para onde quer a luta. Yep. Yep. Ou seja, o que a gente está ensinando aqui? Toda vez que a pressão...